Bem, meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Eu saí a 3d4, quando ele jogou b6 a5, para ir tipo uma russa, eu posso ter a prerrogativa de jogar a 3b4, como fiz, né? Para cair na Budiansky. Aí ele trocou. Eu joguei o d2 e3, né? Já visando a troca. Ele saiu, eu troquei, ele é obrigado a tomar, e aqui já começou o meio-jogo, né? Veja, nesse meio-jogo foi interessante, que ele conseguiu me atrasar a 1. Esse ataque visa a libertação de a 1, né? Eu vim, ele trocou para trás. Eu joguei. Trocou para trás novamente. Eu desenvolvi o meu a1. Essa segunda troca dele para trás, pode ter sido comprometedora. E aqui eu falei para vocês o seguinte. O ataque, ele poderia fazer isso, ó. Eu tomo duas, ele vem, eu jogo. Veja, eu tenho essa prerrogativa aqui, de ficar ou com c1 ou com d2. Para mim ficar com c1, eu dou essa, ó. Só que aí é o atraso, meu jogo, né? Veja. E se eu faço ao contrário, eu fico com d2. Se eu faço ao contrário, eu fico com d2, ó. Então, é claro, eu optaria por d2, porque está um lance a mais. Por quê? Quando ele vem, que eu jogo, o avanço que eu falei para vocês é esse, ó. Ele não tem peça para me cercar e5, né? Não estou falando que ganha nem que perde, né? Dá uma confusão muito boa e eu me sinto bem. É uma posição que eu me sinto bem, ok? Então, aqui, essa dama eu teria que matar, né? Porque não tem como você jogar sem matar a dama, né? Porque essa dama aqui, ela é muito forte, né? Aí eu joguei e ele simplesmente veio, né? Veja, ele não pode, né? Fechar com d8 e nem fechar com b8, que eu troco lá, ó. Eu pensei até que ele fosse dar esse lance aqui, olha. Porque esse lance aqui, ele monta uma dama para mim, ó. Eu não posso ir lá, ó. Que ele dá, né? Eu acredito que é tomada agora aqui para o centro, né? Veja, eu ataquei. Né? Por exemplo, se ele vem, ele já perde, ó. Se ele vem, ele já perde. Né? É só ir lá e tá ganho, ó. Se ele joga, ele perde. Aqui ficou lance único. Né? Ficou lance único. Aí eu peguei e joguei esse. Por que que eu joguei esse daqui? Esse daqui eu tenho algumas prerrogativas, né? Por exemplo, aqui tem aquela dama exótica que eu falei para vocês. Se ele vem, né? Eu venho, ele toma e eu tomo. Veja, não pode. Se jogar aqui, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Eu tenho a chance de ir lá ou simplesmente jogar aqui, mas fica uma posição meio confusa, né? Então, veja, ele joga, eu jogo, ele joga e essa é a dama exótica que eu falei, ó. Se ele troca aqui, ele perde, ó. Porque eu tomo, ele toma e eu tomo, ele toma e eu dou as duas, ó. E ela tem outra... Deixa eu ver se eu acho a outra linha dela aqui também que teria. Assim, eu vou... Ele vem e eu venho cá, ó. Não, aliás, não é essa linha que aí dá as duas por duas. Hum, como que eu vou me lembrar isso daqui agora? Eu vou... Estou com medo de não me lembrar. É, porque se jogar aqui, olha, vai perder, né? Eu jogo lá, ele sai e eu dou, ó. Daí ele vem. E é claro, a gente vai jogar aqui, né? Ele joga, pode até se pensar num lance assim, olha. Pra tentar o ganho, né? Em que pese depois desse daqui, eu acredito que é difícil o ganho aí, olha. Aí joga, joga... Cá, né? Ele joga, joga... Aqui, quando jogar aqui novamente, se joga pra cá, ó. Mas eu acredito que é difícil o ganho aí. Então, tinha essas linhas exóticas, né? Que ele poderia ter ido. E aí, por conceito. Por isso que eu gostei, assim, dessa partida a nível de aprendizado. Que vocês pegaram aqui, com certeza, pegou o conceito, né? Então, veja, quando ele joga, né? Ele fica perdido. Ele ficou perdido. Por que ficou perdido? Porque quando se joga aqui, ó. Veja, essa... Essa condição aqui, por exemplo. E ele vem lá, ó. Eu não vou atacar pra ele fazer dama, eu vou lá, ó. Então, fica... Aqui não tem mais nem continuação possível. Impossível, né? Então, veja. Ele jogou. Joga-se lá, ó. Aí, acabou. Se ele dá qualquer lance com F8, eu vou sacrificar. Embora aqui, eu... Eu tô vendo uma coisa aqui, olha. Que eu não tinha visto, né? Veja. Eu não posso tomar nem lá. E nem aqui, ó. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto isso daqui, não. Vi agora, aqui no comentário. Mas eu acredito que... Se ele joga esse daqui, olha. Se ele joga esse, né? Se joga lá e tá ganhando do mesmo jeito, ó. Porque ficou H8 desgarrado, ó. Tá? Então, deveria ganhar do mesmo jeito aqui com H8. Perfeito? Porque agora entra, né? E dá as duas. Então, quando ele optou em atacar aqui, é só sair lá, olha. E deu o mesmo lance, né? E aí, não tem mais lance possível. Mesmo que venha... Né? É só dar as duas. Tomar as três e... Isso daqui não passa mais, né? Aí, já não passa mais. Ok? Então, é isso aí, meus amigos. Eu gostei que a segunda partida que eu mostrei pra vocês... Explorar o F8 atrasado, né? Então, é... Isso daí é bacana que vocês vão pegando conceitos de damas, né? É... Eu vejo que muitos olham o resultado, isso, aquilo... Eu gostaria que se atentassem mais a esses conceitos... Esse tipo de coisa durante a partida... Que é uma partida ao vivo, tem que ser tirado na hora, ok? Um grande abraço a todos. Não se esqueçam... Quem não for inscrito, se inscreva, né? E não se esqueçam de dar aquele like aí pra ajudar o canal, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí